Jasmina Dominic era uma jovem de 23 anos que vivia na Croácia, e que desapareceu misteriosamente no ano 2000, quando estava indo para a casa de sua irmã. Após esse dia a jovem nunca mais foi vista, até que no ano de 2018, ela foi encontrada já sem vida. Seus parentes e conhecidos estavam muito tristes em seu funeral, mas algo assustador aconteceu enquanto todos estavam presentes, chorando e rezando pela jovem falecida. Enquanto todos acompanhavam o funeral, algumas fotos foram tiradas, mas em uma destas fotos, uma figura muito estranha aparece. Os familiares da jovem, acreditam que essa figura misteriosa, era o espírito de Jasmina, que apareceu em seu funeral para trazer-lhes paz nesse momento doloroso. Um youtuber caçador de fantasmas, foi até um cemitério que é supostamente assombrado, para fazer uma investigação à procura de coisas fora do comum. Na gravação, ele fica tanto tempo por lá, que acaba ficando trancado acidentalmente dentro do cemitério, e assim que escurece, ele começa a ouvir barulhos estranhos, vindo de algum lugar entre os túmulos. E então, ele vê algo completamente perturbador. Oh, give me a freaking break. You gotta be shitting me. That is freaking spooky. I'm trying to find it, but I don't want to get too close. Look at the size of this thing. Hello? I want to see if my battery on my flashlight, I can make this brighter. Here we go. Look at the size of this thing. But where the hell was that music box coming from? Alright, let me try this. There we go. Alright. There they are right there. I don't know, what is it? What the fuck is that? It's like a black thing. Oh my god. It's fucking moving. Get the fuck out of here. Oh my god, that was so fucking creepy. I want to make sure I have a place to run. I'm going to see if I can catch what it was. That I just fucking saw. Oh my god. Hello? Oh my god. Oh my god. That was so fucking spooky. And it's not even there no more. Of course it's not even there no more. Oh my god. I'm never going to be bright in this. Holy shit. Nope. No, 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 no. Nobody. Holy shit. I'm getting the fuck out of here. Depois disso, ele decide ligar para o funcionário do cemitério. E então sair de lá o mais rápido possível. Será que ele estava realmente sozinho nesse cemitério supostamente assombrado? Ou seria apenas uma pessoa tentando assustá-lo? Em Guadalajara, no México, existe um cemitério muito antigo, que hoje foi transformado em um tipo de museu para turistas e amantes da história. Esse lugar é fascinante, e possui diversas construções antigas. Por esse motivo, vários casais vão até esse lugar para tirar fotos, como recordação desse momento especial em suas vidas. Há alguns anos atrás, uma casal que havia acabado de se casar, foi até esse antigo museu para fazer algumas filmagens. E tirar suas fotos de casamento, mas acabaram registrando algo terrivelmente assustador. Durante a gravação, uma figura muito estranha aparece do nada, caminhando lentamente bem próximo de onde o casal estava. Muitos acreditam que essa figura medonha é muito parecida com o monge. No entanto, as pessoas que trabalham no museu, dizem que não existem monges nesse lugar há mais de cem anos. O que você acha sobre isso? Será que essa figura estranha, seria a aparição do fantasma de um monge? Ou você teria alguma outra explicação para o que acabamos de ver? Duas mulheres caçadoras de fantasmas, foram até um antigo cemitério, isolado no meio de uma floresta da Geórgia. De início nada fora do comum acontece, mesmo que elas estejam em um lugar terrivelmente assustador. No entanto, elas logo percebem que podem não estar sozinhas no meio dessa floresta tenebrosa. Estrela Stacey 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 There's a light over there I don't know if y'all see that Stacey I see eyeballs Mesmo assustadas, elas decidem continuar sua exploração floresta dentro e se deparam com isso. Isso é muito escuro, galera. Eu não geto muito escuro muito. O que é isso? 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 Eu não sei. O que é isso? Eu não sei. Eu não sei. O que é isso? 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 É lá. É um pouco... É um pouco escuro. É um pouco escuro. É um pouco escuro. O que é isso? 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 É uma sombra aterrorizante, parada, completamente imóvel, que parece estar olhando diretamente para elas, perto de um dos muros do cemitério. Logo elas veem aquela figura estranha se movendo, e decidem sair de lá o mais rápido possível. Porém, aquela coisa não vai deixá-la simplesmente ir embora. Primeiro uma delas sente algo a puxando para trás. E segundos depois, a outra mulher é empurrada violentamente para baixo, caindo no chão. Eu não me sinto certo. Oh, meu Deus. Estaci, o que é isso? O que? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Você fucking scareda a merda de mim! Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O que é isso? Sim, o que é isso? Sim, o que é isso? É tipo, está ligada na minha roupa, pulling me back. Tem algo lá, Estaci? Estaci? Estaci, está conseguindo subir, porém? Estaci? 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 Estaci... Estaci, estou conseguindo subir. Estaci, eu não sei... Estaci, alguma coisa me cruzo... Estaci? Se, muita coisa me dol new. Estaci? Eu... Estaci... pricing, é uma coisa... Estaciques de segrediria demais que em porque ele já veio para. F güç meinen? . As duas mulheres deixam o lugar completamente aterrorizadas, mas será que isso tudo foi real, ou foi tudo parte de uma farsa assustadora? Algumas famílias de luto, que tem seus parentes enterrados em um cemitério americano, notaram que algo muito estranho estava acontecendo pelo lugar, pois decorações e brinquedos colocados sobre os túmulos, começaram a desaparecer misteriosamente. Por esse motivo, uma destas famílias decidiu instalar uma câmera escondida nos galhos de uma árvore, para tirar algumas fotos, e assim descobrir o que poderia estar acontecendo. Porém, quando foram checar as fotos tiradas pela câmera, eles ficaram completamente espantados, pois conseguiram imagens inexplicáveis de uma garotinha, andando sozinha pelo cemitério tarde da noite. Preocupados que a garotinha pudesse estar perdida, a família decidiu mostrar as fotos para os funcionários do cemitério, e após mostrá-las veio mais um susto, pois eles sabiam quem era aquela menina, e levaram a família até um túmulo, onde estava enterrada uma pequena garotinha chamada Faveula Gonzalez. No dia seguinte eles mostraram as fotos para a mãe da garota, que imediatamente reconheceu a filha falecida, pois disse ter certeza que era ela. Desde o seu cabelo, as roupas, e até mesmo seu pequeno sapato. Um cinegrafista foi chamado para filmar uma cerimônia, do memorial de guerra em um cemitério americano. Só que após o evento, ele acabou descobrindo que havia outra presença lá com ele, além das pessoas convidadas. Esse cemitério, é o local onde vários soldados que lutaram na guerra civil americana foram enterrados, e muitas pessoas acreditam que seus espíritos assombram o lugar. Durante o evento que estava acontecendo ao lado dos túmulos de alguns soldados, o rapaz acabou registrando algo muito estranho, que até hoje ele não consegue acreditar. Uma figura fantasmagórica. Muitas pessoas dizem que isso poderia ser montagem, já outras acreditam que possa realmente ser o fantasma de algum soldado, que faleceu durante a guerra, e veio celebrar esse momento importante em homenagem a ele, e muitos outros que infelizmente não conseguiram voltar para casa com vida. A câmera de segurança instalada em um cemitério americano, registrou algo muito estranho. Na gravação, podemos ver alguns túmulos pelo cemitério, mas logo uma figura estranha aparece de trás de uma lápide, se movendo por alguns segundos, pouco antes de desaparecer completamente, como se evaporasse no ar. Semanas depois, uma câmera instalada em outra área do cemitério, registrou isso. Uma figura sombria surge do nada, saindo do túmulo, sumindo do alcance da câmera, indo a algum lugar. Será que essas figuras medonhas, são espíritos de pessoas enterradas neste cemitério, ou será que duas câmeras deram defeito em tão pouco tempo? Ser enterrada ainda com vida, tem sido um medo presente nas pessoas há séculos, e isso acontecia tanto em épocas passadas, que algumas pessoas eram enterradas em caixões com certos dispositivos de segurança. Estes caixões eram construídos com uma linha presa ao dedo da pessoa, que passava pela parte superior do caixão, com um sino preso na outra ponta acima do túmulo. Isso permitia que a pessoa enterrada, puxasse a linha tocando o sino, alertando alguma pessoa próxima que eles ainda estavam vivos. E neste vídeo que você vai ver agora, podemos ver que até mesmo hoje em dia, isso ainda pode acontecer. Na gravação, vemos imagens assustadoras de um enterro na Indonésia, onde um grupo de pessoas fica ao redor de uma cova aberta, enquanto um corpo está sendo enterrado, em um caixão com uma pequena abertura de vidro. No entanto, quando o padre estava recitando algumas palavras, uma mão surge de repente de dentro do caixão. Algumas pessoas, dizem que o movimento da mão dentro do caixão, teria sido apenas um espasmo muscular de um corpo já sem vida, enquanto outros acreditam que não. Será que esse vídeo, nos mostra uma pessoa que foi enterrada ainda viva, ou você teria alguma outra explicação para o que acabamos de ver? Um investigador do paranormal, foi até um antigo cemitério na Inglaterra, com nada além de sua câmera, à procura de fantasmas e coisas fora do comum no meio da noite. Logo que chegou no local, ele disse ter sentido uma sensação estranha, como se algo não o quisesse ali, mas mesmo assim ele continuou sua exploração. Até que em certo momento, ele disse ter ouvido um ruído alto passando bem ao seu lado, mas fora esse som estranho, ele disse não ter visto nada de diferente. Até depois que ele voltou para casa, e checou as gravações feitas dentro do cemitério, e viu algo assustador. Uma figura estranha, passa rapidamente entre as lápides, desaparecendo em questão de segundos, sem deixar vestígios. O investigador acredita, que a misteriosa figura na gravação era um espírito, que conseguiu fazer uma aparição, para defender seu local de descanso, mas não querendo o atacar, e sim para mostrar que ele estava ali. Mas e você, no que acredita? Policiais receberam um chamado durante a noite, onde moradores de uma região, relataram ter ouvido barulhos muito estranhos vindo de dentro de um cemitério local. Eles rapidamente atendem ao chamado, e o vídeo que você vai ver agora, foi gravado pela câmera da viatura, logo que chegaram ao cemitério. Será que esse grito amedrontador, foi emitido por algum tipo de criatura, uma força sobrenatural, ou apenas alguém tentando assustá-los? Uma coisa é certa, esse vídeo serve como lembrete, do porquê não devemos passear por um cemitério tarde da noite, a menos que queira ver e ouvir coisas, na qual não temos explicações. A médium Débora Davis, de 53 anos, foi até um antigo cemitério que foi construído durante o século XIII, para fazer uma transmissão ao vivo enquanto explorava o lugar, na intenção de se comunicar com possíveis espíritos que assombram o local. Segundo ela, reza a lenda de que esse cemitério é infestado por diversos demônios, só que em sua transmissão, ela diz não ter conseguido registrar nenhum destes demônios, e sim a aparição de dois fantasmas que foram filmados em dias diferentes. Na primeira gravação, a médium estava andando pelo cemitério, quando de repente, notou uma figura muito estranha passando entre as lápides, que ela disse ser o fantasma de uma garotinha. Após a primeira aparição, a mulher voltou ao cemitério no dia seguinte, e para sua surpresa, viu outra figura fantasmagórica, que seria o espírito de um velho senhor, que estava bem atrás dela. Seriam essas figuras estranhas, verdadeiras aparições de fantasmas, ou será que estamos vendo coisas que simplesmente não existem? Dois irmãos foram até um velho cemitério, à procura de fantasmas e coisas fora do comum. Chegando lá eles começaram a filmar com sua câmera, e acabaram registrando um dos encontros paranormais mais estranhos já vistos. Eu não tenho ideia de como descrever o que foi gravado, mas parece algum tipo de aparição estranha com uma luz no peito. Segundos depois, essa luz estranha parece voar para longe, desaparecendo na escuridão. Mas o que poderia ser isso? Alguma entidade ou criatura do além, ou algo que pode ser facilmente explicável? Caso você saiba o que possa ser essa estranha figura, deixe nos comentários, pois eu preciso de sua ajuda para desvendar esse mistério. Duas garotas estavam passeando por um cemitério local, simplesmente para passar o tempo até a hora de voltar para o trabalho. Só que em meio a esse passeio, elas viram algo estranhamente bizarro, e após observarem chocadas, decidiram pegar seu celular e começaram a gravar o que estavam vendo. E acho que tudo isso sabe que é que é que é isso. Não, não é, parece que ela está fazendo com ela. Está fazendo com ela? Ela está fazendo com ela. Ela está fazendo com ela. E aí, ela está fazendo com ela. O que é isso? O que é que ela está fazendo com ela? Uma figura muito estranha. Parece estar cavando um buraco na terra com as próprias mãos. Assustadas, as garotas enviaram a gravação para uma especialista, que intrigada, foi até o local para ver com seus próprios olhos. E ao chegar no local, encontrou esse buraco. Porém a criatura estranha, não estava mais lá. Será que aquela coisa que as garotas viram no cemitério, era algum tipo de criatura medonha, ou apenas uma pessoa perturbada, com sérios problemas mentais? Uma investigadora do paranormal, foi junto com sua filha explorar um antigo cemitério, que é considerado por muitos como um lugar terrivelmente assombrado. Elas utilizam seus equipamentos perto de alguns túmulos, para que possam ver qualquer tipo de movimentação estranha pelo lugar, e realmente conseguem. Minutos depois, elas escutam um som muito estranho dentro do cemitério, e então, viram isso? Há algo, ou alguém, está se movendo à distância pela escuridão. As investigadoras se assustam com o que acabaram de ver, mas decidem continuar a investigação de dentro do seu carro. Mas um tempo depois, mesmo sem perceber, elas acabam registrando novamente a misteriosa figura sombria, que está chegando mais perto. Uma coisa boa ideia, eles vão longe. Uma coisa boa ideia, eles vão longe. Elas rapidamente decidem ir embora, mas será que isso que viram era realmente um fantasma? Ou apenas alguém tentando assustá-las? Há um tempo atrás, eu trouxe aqui no canal um vídeo assustador. Onde um investigador do paranormal americano, foi até um antigo cemitério, e coisas muito estranhas aconteceram por lá. Você pode ver muito mais agora com a night vision, que é ridícula. Hold on. Eu já ouviu um som. Eu já ouviu um som aqui. O que é? O que é? O que é? There's somebody legit inside the room. Literally inside this room. Ma'am. Do you need help? Do you need help? Yeah. Not doing that. O investigador então decidiu ir até esse cemitério novamente, dessa vez fazendo uma transmissão ao vivo, para que todos pudessem ver em tempo real, sua exploração pelo lugar à procura de coisas fora do comum. Porém, mesmo que o lugar por si só já seja muito assustador, nada de estranho acontece durante a exploração. No entanto, após o final da transmissão, seus seguidores notaram algo muito estranho, que o investigador nem sequer havia visto enquanto fazia sua investigação. Uma figura fantasmagórica surge da escuridão, passando lentamente pela rua, até desaparecer por completo. Por conta do investigador não ter notado a estranha aparição, ele direciona a câmera para o lado por alguns segundos, mas ao virar novamente, vemos mais uma vez a misteriosa figura, pouco antes de desaparecer como se tivesse evaporado no ar. Seria essa figura, o espírito de alguém enterrado neste cemitério. Há um pouco mais de um ano, eu mostrei para vocês o caso de um homem que trabalha como segurança de um cemitério americano, e lá, ele presenciou coisas extremamente assustadoras. Ok, eu estou voltando. A porta foi aberta de novo. Olá, segurança! Ok, eu não sei como eles continuam abertando essas coisas. Olá! 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 Ei, você tem que virar! Eu não estou jogando nunca mais. Eu não sei onde os homens são. Mas onde... Jesus fucking Christ! Eu posso ver você, você é correto? Você tem que sair, ok? Hello? Hey, look, se você está aqui com você com você, você vai acabar com você, entendeu? Então, onde você está? Agora, ele voltou a registrar esses momentos aterrorizantes no cemitério onde trabalha, e publicá-los em seu canal? Em uma noite, ele estava fazendo sua ronda pelo cemitério como de costume, mas decidiu transmitir ao vivo para seus espectadores, para que assim, eles pudessem ver tudo que viesse a acontecer durante sua patrulha. Em certo momento, ele começou a ouvir barulhos estranhos, e decidiu deixar sua câmera gravando, enquanto ele se afastava para checar o que poderia ser. Porém, ele logo volta assustado, pois os sons estranhos que ele estava ouvindo, estavam chegando cada vez mais perto. Ele ouve a voz de uma criança, que parece estar o seguindo, aonde quer que ele vá. Ok, guys, 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 eu quero y'all para ouvir isso. Y'all hear that too, ou é que é só eu? I'm a vet. Ele então finaliza a transmissão, só que as pessoas que estavam assistindo, perceberam algo aterrorizante, que nem mesmo ele havia notado. Durante a transmissão, enquanto o segurança passava ao lado de alguns túmulos, podemos ver uma figura arrepiante, olhando para ele, parada ao lado de uma lápide. Um detalhe bizarro é que a figura tem praticamente o mesmo tamanho da lápide ao lado, indicando que a figura vista na gravação, poderia sim ser uma criança. Ainda mais perturbador, é que essa criança vista no vídeo, é muito semelhante a uma figura que aparece em outra gravação feita pelo segurança. Então será que o espírito de uma criança, está vagando por esse antigo cemitério, ou será que estamos vendo coisas que simplesmente não existem? Em maio desse ano, um jovem investigador do paranormal, foi até um cemitério durante a madrugada, para explorá-lo e ver se conseguiria registrar algo assustador. Na maior parte da gravação, ele caminha por toda a área, mas nada de estranho acontece, somente aquela sensação de que algo está errado perseguindo pelo lugar. No entanto, quando o rapaz estava prestes a finalizar sua gravação, ele diz que vai sair daquele lugar, pois está com uma sensação estranha de que não está seguro. Mas logo após dizer isso, ele vê algo assustador que o faz entrar em pânico, saindo de lá o mais rápido possível. Caso você não tenha visto, pouco antes do rapaz correr desesperado, podemos ver o que parece ser uma figura sombria, se levantando e olhando em sua direção. Será que foi tudo armação, ou uma verdadeira aparição do povo das sombras? Será que foi tudo armação, ou uma verdadeira aparição do povo das sombras? Em setembro de 2019, uma equipe de investigadores do paranormal, foi até um cemitério, onde pessoas relatam que vários espíritos vagam e assombram o lugar. Durante todo o vídeo, eles falam sobre o velho cemitério e as histórias sinistras que contam sobre o local. Então eles instalam uma câmera em um ponto específico, na esperança de gravar alguma possível aparição. E logo as coisas começam a ficar assustadoras. Pois no fundo da imagem, podemos ver uma figura medonha, coberta com um manto preto passando lentamente. A equipe não soube explicar o que era aquela coisa, ser uma pessoa ou uma presença sobrenatural, mas eles dizem com certeza, que estavam sozinhos, e não havia mais ninguém no cemitério além deles. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti